Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Citroën BX4 TC e o GMC Cyclone Apelão. Esse aí eu sei que é apelão, viu? Classe A. É a F50, que é bacana para pegar. Carro RWD classe S1. F40 eu não gosto muito, não. Placa de perigo. Tem que ser uma BMW classe A, viu? 250 metros. Mano, peguei 1.500 metros de distância aqui, tá? BMW M3 1993. Essa aqui é a M3. Essa aqui é um carro que eu gosto muito de ir para o modo online com ela. Ó, peguei 260 km por hora. Cuidado aqui com os... Ó, 270. 277 km por hora, véi. Eu quero ver agora se não vai. 260 metros aí, ó. É só pegar uma distância boa. Tá compartilhada a tunagem dela. BMW M3 97. Área de drift. Tem que ser com a BMW classe A, tem que fazer 65 mil pontos. Vamos lá, véi. Bem, é outra M3 braba aqui, ó. É 65 mil pontos, né? Essa aqui é a tração traseira também. A outra também é. Só que essa aqui é mais arisca do que a outra. É só ficar jogando para lá e para cá, ó. Tira o dedo do acelerador se você perder o controle, ó. Fica... É 60 mil? Na terra é easy, né, mano? Classe A, pelo amor de Deus. 40 mil nós já fizemos aqui. Ih, já está acabando. Acho que é melhor fazer daqui para... Daqui de cima, né? É 60 e quanto, gente? Vai, vai. Vamos fazer... Ah, 60 e 70. Não, de boa, de boa. Olha a sujeira no carro. Que bonito esse jogo, hein? Essa aqui está compartilhada também. BMW M3 2008. Área de Drift. BMW Classe A. Eu já vou entrar aqui naquele pique. Sai daí, rapaz. Não me atrapalha, não. Ó, aqui, ó. Só jogar para lá e para cá, ó. Só jogar para lá e para cá. Eu nem sei fazer Drift consigo. 62 mil não é nada. 62 mil é troco de pinga. É troco de pinga. Bora. Está compartilhada aí a bicha, ó. Corrida de rali. Classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Vamos colocar aqui o Honda NSX 1992. Bora lá, ó. Esse carro aqui eu nem... Eu acho que ele está com pneu original. Mas acho que vai andar bem aqui. Eu tenho que atualizar o Ford GT 2005. Porque o carro está andando pra caramba, viu, velho? Pera aí, pera aí, pera aí. Se eu olhar o chat aqui fazendo a curva aqui, vai dar erro. Bora aqui, ó. E o motor esporte lá, hein? Está da hora, né? As corridas com... Com 15 voltas aí. 15 voltas. E está rolando... É... Le Mans. Uma hora de corrida, mano. Uma hora de corrida. Eita, lasca. Ali tem que ter paciência. Por que ninguém joga no volante aquele game? Qual game? Motor esporte? Ah, porque é... Assim, quem, quem... 15 voltas. No burgrim vai ser 3, né? É 3 voltas aí no burgrim. Vamos ver se nós pegamos no burgrim na GT. Ah, o motor esporte, cara. A comunidade gosta de jogar no controle, velho. É o Gran Turismo, por exemplo. O Gran Turismo é um jogo que o pessoal gosta de jogar no volante, né? A galera gosta de jogar o Gran Turismo no volante. Mas a comunidade do Forza gosta de jogar o Forza no controle. Aí você pesquisa na internet aí qual que é o melhor. Gran Turismo ou, 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 ou... Assim, de relevância. Entendeu? Gran Turismo é melhor que o Forza no volante. Mas pra quem gosta de jogar no controle não tá nem aí. Fala aí, já olhei, já. E outra. O Giovanni mandou uma mensagem aqui pra mim. Ele comprou... Eu falo, velho, ó. Não inventa moda. Ah, Muka, não sei o quê. Eu tô enjoado de Forza e tal. Queria uma coisa nova. Vou comprar um PS5. Juntou a grana, vendeu o Série S, comprou o PlayStation 5. Aí, o quê? Acho que... Deve ter o quê? Dois ou três meses. Ah, ele mandou uma mensagem aqui pra mim. Ah, não, Muka. Não gostei, não. Não gostei, não, velho. Vou vender o PS5. Vou voltar pro Xbox. Não gostei, não. Já é o terceiro. O terceiro que faz isso. Ah, enjoei. Enjoei. Vou comprar outro jogo ali. Se tivesse pelo menos dinheiro, beleza, né? Mas tá liso. O cara tá lá no Gran Turismo e tá vendo o Porsche 963 indo por Forza. Lamborghini Huracan STO. Os carros brabos aí e tal. Bonitão. Física boa. Aí, filho. Não quer nem saber. Vai vender de novo. Corrida de rua classe C. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a tunagem do Conrado. Ó o Conrado aí, ó. A lenda. Olha ele aí, ó. Não, eu quero sortear um Roraes. Eu acho que eu vou sortear lá pro... Depois do dia 15. Depois do dia 15, tá? É, a noite na live nossa. Eu vou sortear na nossa live. Eu acho que eu vou postar lá na nossa aba da comunidade. Ai, caramba. Bora com o Conrado. Ficou bravo, hein? Ele tá rápido, né? Achei que ia ser lindo. E o Test Drive, hein? Rapaz, teve um monte de... Ontem... Eu tava falando do menino que ficou bravo comigo. Porque eu fui sincero, cara. Eu não consigo passar pano. Eu falei, ó. O Test Drive precisa melhorar. Não era pra ter lançado aquela demo. Porque ela não roda no... Oi, Jason. Ela não roda em todas as plataformas. Não roda nem no console. Pra galera testar a demo. Aí eu falei que precisa melhorar. A cidade parece uma cidade fantasma. A física não é legal. Aí o menino ficou bravo comigo. Ficou bravo comigo. Aí ele falou, ó. Eu parei de te seguir no YouTube. Eu só te sigo na Twitch agora. Beleza. Eu não dou conta, não. Desculpa a minha sinceridade. Mas você jogou o TD. Eu joguei. Ele tá aí no YouTube. É porque você não assiste eu. Joguei o TD. Oi. Aí beleza, né? Aí o Igão fez um vídeo. Quando o Igão faz um vídeo e fala que o jogo é ruim. O estéreo faz um vídeo e fala que o jogo é ruim. Aí ninguém fala nada, né? Fica todo mundo quietinho. Ah, é, né? Aí quando eu faço e falo que o jogo é ruim. Ah, não sei o quê. Você tem que parar de reclamar. Tá vendo como é que é as coisas? Quando o estéreo falou, nossa, a câmera aqui é dura. O Muka não deve ter gostado do jogo. Parece que é ele, né? É mesmo. Tem que esperar os grandão jogar primeiro pra depois eu jogar, entendeu? Fala aí, Luiz. Tá gravada. O Brasil empatou ontem. Nos Estados Unidos? Ave Maria. Aí eu vou falar pra você, viu, velho. O trem tá feio mesmo. Tá feio, viu? Caça ao tesouro. Pelo que eu tô vendo aqui, gente, a gente tem que atravessar a grande ponte que a gente tem aqui no Forza Horizon. E tem que ser com TVR Sagares. Eu acredito que tem que começar daqui de San Giovanni até o final dessa ponte aqui, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Esse aqui é o TVR Sagares. Vamos entrar aqui na ponte, ó. Aqui é um túnel, né? Mas eu acho que tem que começar daqui. Não sei se aqui já é uma ponte. Deixa eu ver. Nossa senhora. O cara passou ali igual um avião. Tá, é doido. Ó, em alta velocidade, hein? Eu acredito que tem que estar em alta velocidade. Agora não sei se tem que estar a 300. Tá 280. Ó, é isso mesmo, ó. Tem que começar de lá de San Giovanni, tá? Olha aqui onde é que tá aqui o tesouro. É isso mesmo, hein, gente? Tinha que começar de lá de San Giovanni. San Giovanni. Tá aqui dentro, ó. Olha ele aqui, ó. Beleza? Desafio de foto. A gente tem que fotografar o Corvette Z06 lá no aeródromo. O aeródromo fica bem aqui, mano, ó. É só tirar a foto do Corvette, tá? Corrida online. Tá compartilhado 911 carreira 1973. Ah, o Gran Turismo no controle é ruim, cara. Ó, é um amigo meu. O amigo meu comprou o Gran Turismo pra jogar no controle. Mano, eu acho que não ficou nem dois meses com ele, tá? Não ficou nem dois meses. Já, já vendeu, já o... Já quer vender o Playstation, né? E voltar pro Xbox. Ele não deu conta. Disse que é muito ruim. Aí é... Vai do cara, né? Mano, a pista é de reta, cara. É reta. Eu deveria ter pego um carro pra reta. Fazer essa Ferrari aí, hein. Fazer a Ferrari. É pelo menos esse carro aqui tem mais manobra. Mas é 230 a velocidade máxima dele. Ferrou. 230. Morreu. Cabou o carro, ó. Perde o cheque, não. Cara, é assim... O Gran Turismo é um jogo muito bonito, cara. Ó, faz o seguinte, ô... O Maicon. Vai na Twitch, pesquisa Gran Turismo. Você vai ver o jeito que a galera joga. Ou é na câmera interna. Se você gostar, né? Beleza. Mas só, tipo assim... Você não tem essa visão, essa movimentação que o Forza tem. Você não tem, não. Pera aí, Storm. Eu vou ler o chat no meio da corrida. Tem que levar isso em consideração. Salve, Raul. Beleza, meu querido? O Giovanni, ele comprou e vendeu. Vendeu. Ele desistiu do Playstation. Vai vender, né? Não fica... É, ó... O Giovanni... É... Tem um amigo meu... O Roberto. Deixa eu ver quem foi o outro. O... Christian Douglas. Bumblebee. Tava aí querendo pegar o Gran Turismo. Pegou. Nunca mais falou mais nada de Gran Turismo. Boa tarde, Queiroz. Nunca mais falou nada de Gran Turismo. É aquele negócio. O cara vai lá e gasta uma grana. É porque o Gran Turismo é bonito. É. O modo campanha eu achei mais... Não é o modo campanha imersivo. Mas eu achei mais da hora que o do motor esporte. É menos maçante. Só que, mano... A física do jogo pra jogar no controle é uma bosta. Não gostei, não. Eu também já tive o Playstation aí. Eu joguei um pouquinho. Depois... Troquei o Playstation numa 49... Uma 40... Não. Uma 3070, né? E tô jogando força. Não me arrependi, não. Só que eu não sei se o Tony ficou chateado, né? Que eu fiz isso. Mas eu pedi pra ele. Bora fazer o Forza Tom. Obtém e dirige uma BMW M1. A BMW aqui, ó. Tá compartilhada a entonagem dela pra você testar. Venço uma corrida de estrada. Corrida de estrada são as que tem um ícone azul. Uma... Uma corrida... Uma volta, né? Eu configurei aqui pra uma volta. Em Chihuahua. Que é uma pistinha muito pequena. Mas pra quem não tem pressa. Pode correr em um evento normal. E é que essa tunagem aqui, ela tá boa, viu? Achei que ia tá um cabrito o carro, né? Não tá um... Um carro com manobra de Fórmula 1. Mas tá legal. Acho que a BMW exagerou. Colocando a logo da BMW de um lado. Outra logo do outro. Eu acho que se tivesse só o nome M1 ali no canto. Já tava bom. Mas achei bregão pra caramba, velho. Pra caramba esse colocar... Uma logo da BMW de cada lado no carro. Nossa, ficou... Ficou paia, né? Caraca. Botasse no meio a luga ali, né? Eu achei estranho. Na moral. Achei meio... Meio brega. Vamos ver se vai dar certo. Agora a gente tem que gastar 20 mil em créditos de aprimoramento. Só de comprar o motor V8 já gasta 24 mil. Ganhe 3 estrelas em radares de velocidade. Eu vou fazer esse radar de velocidade aqui, ó. Vamos lá. Eu compartilhei a tunagem da BMW, viu? Tá compartilhado. Ainda bem que eu olhei aqui que não tava, não. Aí é só baixar pra quem quiser fazer aqui mais fácil esse evento. É acumulativo, tá? Você pode fazer isso aqui até aparecer a mensagem de completo. Acho que se fizer, dependendo da velocidade, duas vezes aqui já completa tudo já. Terminamos o Forzatom, terminamos o evento sazonal e ainda ganhamos aqui um DeLorean. Então, vamos lá.